Hernanes tirou do zagueiro e cruzou, Dagoberto cabeceou no ângulo e fez 1 a 0 São Paulo. Logo depois, Júnior César cruzou, Washington recebeu, tirou do goleiro e tocou para Léo Lima ampliar 2 a 0. Washington tentou o toque, a bola sobrou para o próprio Washington chutar com perigo. Aí o Nacional quase assustou São Paulo nesse chute de Cáceres. No segundo tempo, Richardson recebeu de Dagoberto e dividiu com o goleiro. Washington só teve o trabalho de empurrar para o gol. Depois do escanteio, Fernandinho desviou e a bola parou na trave. Final São Paulo 3, Nacional 0.